E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma ótima semana para todo mundo. Tempo de sol e elevação um pouco maior das temperaturas, mas o amanhecer frio todos os dias. Com ventinho frio vindo do mar e trazendo algumas nuvens que já provocaram garuas nas encostas da Serra do Mar no princípio do amanhecer. Mas o sol prevalece entre nuvens, aquece até os 25 graus no litoral, na capital também, no interior de 28 a 29 graus. Pode chover na divisa com o Mato Grosso do Sul à tarde de forma isolada, também no noroeste paulista na divisa entre o Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Temperaturas subindo um pouco mais dia a dia, mas calorão não vem não. E vem vento frio durante a noite, não esqueça a blusa ou agasalho depois do anoitecer. Um abraço a todos! Um momento tempo!